É, meus amigos, hoje o dia tá de chuva, né? Hoje talvez não tenha praia, não vai ter sol, não vai ter churrasco, mas dentro de casa que eu não vou ficar, sabe? Embora essa semana a gente teve uma notícia triste aí da perca do Jess, do Shurastei, né? O seu cãozinho lindo, cara, que os dois partiram aí pra glória do Senhor, porque eles levaram muita história nessa vida, eles aproveitaram o máximo dessa vida, eles encantaram corações, eles despertaram desejos antigos nas pessoas, né? De sair pro mundo, desbravar e conhecer, eles fizeram história, né? Nesses últimos cinco anos, eu não conhecia, fui conhecer depois da morte deles, infelizmente, mas eu me apaixonei pela história de vida, pelo legado, pelo que eles conseguiram passar. O que mais me chama atenção, nos vídeos dele que eu tenho assistido, quase dois, três vídeos dele por dia, é quando ele entrou na Rota 66, que é um sonho, meu, é um sonho a Rota 66, cara. A Rota 66 é um sonho pra mim. Eu penso que o dia que eu chegar na Rota 66, vai ser assim... Eu vou olhar pra mim mesmo e falar assim, cara, você é foda, mano, você é o cara... Sabe por quê? Porque eu não sei falar inglês. Eu não tenho visto americano. Desde quando eu comecei com esse sonho lá da minha infância, eu antes de ter... Quando eu comecei a ter as motos, né? Que eu comprei a primeira moto, eu falei, Nossa, eu queria um dia andar naquela Rota 66, sabe? Alugar uma moto, atravessar. Desde que eu penso, né? Nesse projeto, eu fico imaginando que seria algo muito grande pra acontecer, né? Seria algo assim, nossa, eu teria, sei lá, eu pensava assim, ah, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Mas não, cara, acho que basta a gente ter força de vontade pra começar os passos a passos, né? Tirar o visto, traçar a Rota e ver, tem que tentar alguma forma, né? E quando eu vi o vídeo do Jesse, ele fazendo essa viagem, cruzando ali os Estados Unidos ali, não sei se era Chicago, eu preciso ver no mapa, mais ou menos. Cara, ele se emocionava, ele chorava. Cara, quantos vídeos meus vocês não viram, hein? Eu chorando, cara, de alegria e estando sozinho. É isso que eu quero falar pra você. Aproveite a vida. A vida não é só de viver trabalhando dentro de uma fábrica, dentro de um trabalho, dentro de uma prefeitura, dentro de uma empresa, dentro de uma escola. Às vezes a gente acha que pra gente ser aceito numa sociedade, a gente tem que se dar o máximo, sabe? A gente tem que ser o melhor nisso, o melhor naquilo. Tudo bem, legal, isso vale a pena. Mas não é tudo nas nossas vidas, né? Tudo. Mas a gente não leva nada dessa vida. A gente não vai levar nada, nada. Eu não sei o que é nada, é nada, né? Eu acho que quando você se depara com a morte, eu acho que você começa a repensar na sua vida, né? Já aconteceu comigo, né? Enquanto eu estava na polícia, né? Aconteceu um fato muito rápido, o que aconteceu, mas poderia ter sido o meu último suspiro naquele momento, né? Houve um disparo de arma de fogo na minha direção, o tiro passou por aqui, ó. Por baixo do meu braço, né? As pessoas do meu lado olharam pra mim e falaram, você tá bem? Eu falei, cara, tô, né? E aquela cortina de fumaça por trás de mim, onde o tiro disparou, pegou numa parede de concreto, levantou uma poeira. E pra mim na hora, eu falei assim, não, tudo bem, né? Tranquilo. Mas aí foram passando os dias e eu fui vendo o livramento que Deus me deu, né? Naquele dia, eu poderia ter sido o meu último dia. Naquele dia, eu poderia não ter voltado pra casa. Naquele dia, eu poderia não ter feito o meu almoço, que era de manhã. Naquele dia, eu poderia não comer mais nada que eu quero. Não poderia não sair numa praia. Acabaria ali o meu dia. Acabaria ali a minha vida. A partir daquele dia, eu comecei a enxergar a vida de outra maneira. Foi aí que eu comecei a pensar em sair da polícia militar. Não por esse fato, mas por uma questão de querer viver mais, de querer aproveitar mais a vida, de sair, de desfrutar, de conhecer lugares novos, de aventurar, de conhecer um outro país. E foi aí que nós decidimos vir pro Japão, né? E abandonei tudo lá. Isso que eu quero dizer pra você. Não perca as esperanças, né? Às vezes, o lugar que você está, não tá te fazendo bem. Mas tenta se esforçar pra que você consiga mudar essa situação. Tudo, tudo que você projetar e lutar por aquilo vai acontecer. Vai acontecer. De alguma forma, vai acontecer. Pra que eu pudesse estar aqui hoje gravando esse vídeo, do outro lado do mundo, a quase 20 mil quilômetros de distância, você que está no Brasil, eu tive que deixar o cargo da minha vida. Era a polícia, era algo que... Era pra mim a vida toda esse emprego, né? Era uma... Eu tinha uma certa estabilidade até a minha velhice, a minha aposentadoria. Eu abri mão disso daí. Eu abri mão da minha moto. Eu abri mão das minhas coisas, da minha casa, de tudo, dos meus cachorros. Eu tive que abrir mão de tudo pra mim poder viver um novo. E não foi fácil. Não foi fácil. No começo eu falei assim, nossa, que cagada que eu fiz, né? Que besteira que eu fiz. Mas depois que foi passando o tempo, a gente vai vendo que com esforço, com seriedade, com foco, a gente vai conseguir de novo. Aí foi onde eu consegui a carteira de motorista aqui no Japão. Aí eu consegui comprar a moto, a Repsol, a loira. Agora veio a ruiva, né? Agora tá vindo aí a próxima motinha. E assim vai acontecendo as coisas nas nossas vidas. Eu tenho vivido experiências incríveis nesse lugar. O Japão tem me oferecido cada lugar incríveis, cara. Eu sou um cara apaixonado pela natureza. Eu tenho vivido coisas novas. Eu tenho vivido algo novo, assim. E eu quero poder dividir com vocês que estão aí do outro lado. Que vocês se sintam, assim, inspirados em fazer algo novo. Em começar algo novo, né? Não fique preso aí, não. Vai pra fora que tem muita vida aí pra vocês. Vamos lá? Vem comigo. Vou levar vocês num lugar legal. Eu até poderia estar em casa hoje assistindo um Netflix, né? Tá chovendo, comendo uma pipoca, assistindo a história de outras pessoas, né? Mas eu poderia chegar amanhã no meu trabalho e começar a contar a história dos filmes, né? Começar a contar ali o que eu assisti. Mas eu acho que eu sou um cara que eu gosto de viver essa história, né? Eu gosto de contar as minhas histórias, as minhas experiências. Porque tudo isso aqui é real. O resto que a gente vê na televisão é científico. É cinematográfico, né? Mas o que a gente assiste aqui na vida real é o que a gente tá vivendo. É o que a gente tá experimentando, né? E é isso que importa. Tá chovendo, né? Tá parando agora um pouco. Tô aqui numa cachoeira. Tô sozinho aqui. Não sei se vem turistas sempre pra cá. Mas eu até gosto de ficar sozinho mesmo. Momento de paz. Comprei uma barraca. Dentro, em breve, nós vamos começar os nossos acampamentos. Em alguns lugares. Vamos começar aí a nossa largados e pelados. Tô falando largados e pelados. Não tem coragem de ficar pelado no meio do mato, não. Cê é louco. Isso aí é coisa de filme. Olha. Tá na água, tá maisinho. Olha que legal. Nossa. É, galera. Às vezes a gente chega aqui num lugar e fala assim. Nossa, se não fosse tão gelado, eu acho que eu entraria, né? Se tivesse sol, eu entraria. Aí vem eu. Uma coisa que eu aprendi a fazer nessa vida é não desperdiçar oportunidade. Oportunidade a gente só tem uma vez na vida. Uma única e exclusiva vez. A gente só tem uma chance pra tudo e todas as coisas. Nenhum minuto vai ser igual ao próximo. Nenhuma hora vai ser igual à próxima. Nenhum dia vai ser igual ao outro dia. Não vai ter o dia perfeito pras coisas acontecerem. As coisas só vão acontecer quando você realmente quiser viver. Senão ela não vai acontecer. Essa vez eu vim ver a parada. Trouxe minha sapatilha de... Antiqueda. Não vou me arrebentar lá, né? Ela é antiderrapante e ela protege também, né? Pra você poder entrar. E aí? Simbora! Não vou me arrebentar aqui. Música Delícia galera, que delícia Música Olha aí pessoal, eu vim aqui na cachoeira, estava sozinho De repente veio um grupo de japonesas, né, aqui vou mostrar elas Música 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 É isso galera que eu falo de viver a vida Eu sabia aproveitar os momentos Sabia aproveitar as oportunidades Fazer amizade E viver a vida E é isso né Tá bom Pessoal vou ficando por aqui Espero que vocês tenham entendido o recado Aprendam a viver a vida Em todas as situações Acabei de conversar com a japonesa Falei pra ela Ela falou assim Nossa mas por que você está morando no Japão Aí eu falei pra ela as dificuldades Que os meus pais morreram E eu vim morar pra cá Porque eu achei que Iria me ajudar A superar essas percas Só que eu queria viver Com a perca deles eu aprendi a viver A valorizar a vida E é isso que eu faço todos os dias da minha vida E fico bravo Fico bravo com a minha esposa Fico bravo com as minhas filhas Minha filha Quando ela não quer viver Quando ela não quer viver Que ela fica Ai tá com frio Meu eu fico muito bravo Por quê? Porque eu quero viver a vida Eu quero experimentar algo novo Eu quero sair Eu quero passear Eu quero viver Eu não quero perder tempo Eu não quero perder tempo com a vida Espero que vocês aí Sintam isso Esse prazer de viver Tá bom? A cachoeira que a gente tava aqui É a Pipi Aqui ó Cachoeira Pipi Tô falando besteira Acho que não é isso não Que tá escrito Vambora Não se inscreva no canal Deixe seu like Seu joinha Obrigado Chama Bye 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 Boop Boop